A Casa Romário Martins fica no centro histórico de Curitiba, mas pouca gente sabe que ela é considerada a mais antiga da cidade. Localizada na esquina das ruas Mateus Leme e São Francisco, é uma herança da arquitetura colonial portuguesa no Brasil. É a casa que nós vamos conhecer hoje com a ajuda da historiadora Maria Luísa Gonçalves Barat. Maria Luísa, qual é a origem dessa casa? Bom, essa casa é um dos últimos exemplares mesmo, talvez o último exemplar da arquitetura colonial portuguesa residencial ou comercial. Porque ela teve tanto uso residencial, embora a gente não tenha muita comprovação a respeito disso, e uso comercial. Além dela, o outro exemplar da arquitetura colonial que a gente tem é a Igreja da Ordem, apesar de ter passado por reformas no século XIX e reforma também, restauração, mais recentemente no século XX. De qualquer maneira, a casa Romário Martins, pelas suas características, por conservar ainda a arquitetura colonial portuguesa, é um exemplar bastante interessante para a história da cidade. A gente pode conhecer por dentro? Com certeza. Quais são as características que indicam que essa é uma casa com origem na arquitetura portuguesa? A casa, ela mantém uma técnica construtiva que era própria da arquitetura colonial, que mistura pedra na confecção das paredes. E se a gente observar os detalhes de janela, de porta, a gente vê também a largura dessa parede, uma coisa bem portuguesa, os formatos dos arcos, das janelas. A grande questão é que a gente não tem como recuperar exatamente o interior da casa no século XIX, por exemplo. Na verdade, a gente sabe que ela pertenceu a uma família, Lourenço de Sarribas, mas a gente não tem muitas definições a respeito disso. Não se sabe exatamente em que ano, se realmente foi mesmo moradia, quanto tempo ficou. Mas enfim, existe algum documento que diz que a casa pertenceu a essa família, que era uma das famílias moradoras aqui dessa região. E mais tarde, sim, daí tem um documento em 1902, aí já é de um comerciante chamado Guilherme Edsel, que ele compra a casa e a partir de então a casa serve do armazém. Em 1928, ela muda de dono. Então, quem se torna proprietário e utiliza o espaço não só para armazém, mas também para açougue, é o Roque Pieckers, que se tornou um comerciante muito conhecido em Curitiba, porque afinal de contas, a casa está num ponto estratégico da cidade. Era um local onde circulavam as pessoas que vinham da área do entorno de Curitiba, que produziam uma série de produtos que abasteciam a cidade. O bebedouro aqui, bem no centro do Largo da Ordem, concentrava o espaço onde os cavalos bebiam água, onde se estabeleciam essas relações de comércio, vendia-se para quem passava, mas vendia-se para o armazém. Você imagina que era vir de Santa Felicidade com estrada de terra batida, numa carroça, às vezes num toco duro, que é aquela carroça menorzinha, de duas rodas, né? E para vender seus produtos. Então, o que o Roque fez? Ele, além do armazém, ele começou a servir lanche. Não sei se é um sanduíche, como a gente conhece hoje em dia, mas enfim, ele preparava-se um lanche que acolhia essas pessoas. O Roque logo tratou de adquirir também o Sobrado ao lado e transformou em hospedaria, a parte de cima do Sobrado em hospedaria. Então, ele conseguiu harmonizar esse trecho aqui do Largo, né? Da Rua São Francisco, de modo que se tornou mesmo um ponto de referência para as pessoas que vinham comercializar seus produtos e para os moradores da região. Em 72, se elabora um projeto de restauro, né? E ela passa efetivamente a pertencer à prefeitura, então, em 72. É o patrimônio cultural da cidade, na verdade. Até então, a gente tinha um departamento que cuidava dos eventos, mas não havia nada específico ainda para cuidar da documentação, da memória mesmo da cidade. A casa recebeu esse nome homenageando. O Romário, ele foi um intelectual, ele foi um historiador, ele escreveu, ele escrevia para jornal. Hoje em dia, a casa Romário Martins procura manter exposições que contem um pouco sobre a história de Curitiba. Até para não ter uma coerência, né? Já que a homenagem é ao Romário, toda a coerência indica que se mantenha como espaço de exposição histórica. O grande objetivo é fazer com que as pessoas comecem a olhar para a sua cidade, que percebam nas suas praças, nos seus caminhos, nas suas edificações, traços importantes de outros períodos da história, que remetem a outras épocas, mas que estão preservadas e contam um pouco do nosso passado. Quer dizer, contam um pouco da nossa cidade, da nossa comunidade. Mas isso é um trabalho de longo prazo, as pessoas precisam treinar o seu olhar. Precisam começar a perceber que no próprio traçado da cidade, nas suas edificações, nos seus costumes, a história da cidade está contida. Por exemplo, não surge do acaso. Então, a casa Romário Martins, hoje em dia, tem essa função. Legenda Adriana Zanotto